Vou contar-lhes a história De uma mulher que sofreu Que por gostar de dois homens Muito em sua vida perdeu Seu coração sempre triste Assim marcava o destino Ela sabia que amá-los Era prazer e martírio Sucedeu longe daqui Em uma terra sem nome Onde a lei nada vale Contra a vontade de um homem Depois de um certo tempo Em seu futuro pensou E entre os dois que a queria Somente a um aceitou E o que ganhou seu carinho Vivia só para amá-la E aquele que ia perder Pensava só em matá-la E se entregando aos bares Dias e noites de via E se converteu em odio O grande amor que sentia E no dia do enlace Embriagado ficou Embriagado ficou E com seu mau pensamento A igreja se encaminhou Tinha jurado vingança No dia do casamento No dia do casamento Ela vestida de noiva Saísse morta do templo Quando apontou sua arma A vista se ensureceu Caiu de joelhos chorando Pedindo perdão a Deus Música 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 Música